Olá meus amigos, sou Humberto Diniz, mais conhecido como Bebeto da Barra da Onça aqui, talão da água da 10, pago, mês de janeiro pegamos a água do tanque que fica lá na frente aqui a cor da água, para usar, lavar, a água é essa as condições da água, que pegamos do tanque ali, na frente só tem esse restinho de água, está se acabando, é dos bichos, animais bebê foi a água que levei para lá, para a gente lavar e fazer tudo o serviço de casa desde o dia 20 de janeiro, quando eles vieram entregar o talão já está pago, mas a água não chegou ainda aqui na minha residência, aqui na Barra da Onça hoje já são 14, hoje são 14 e a falta d'água no município Poço Redondo vem sendo constante pela 10 cisterna seca, trabalha a mulher, sacrificando, pegando água do tanque para a gente poder ter água na nossa residência, sem uma gota d'água da 10 desde o dia 20 de janeiro, não chegou e a gente está aqui pedindo, pelo amor de Deus ao meu amigo Fábio Metidier, o novo governador do estado de Sergipe, que reveja essa situação aqui no município Poço Redondo uma situação muito triste que a empresa Adeso, né nos forneça água, porque a água é vida, precisamos de água passar quase 30 dias sem vir uma gota d'água, não é moleza não, né e a população do Poço Redondo não aguenta mais estão falando até fazer uma mobilização na rota do sertão para ver se tem alguma solução, né, para que resolva essa situação que está muito precária aqui no município Poço Redondo a falta de água é constante e a reclamação é triste, né Bebeto na Barra da Onça, pedindo às autoridades, né para que tome a devida providência para que Adeso forneça o líquido, né porque vê o talão, nós pagamos, tá aqui, é pago o talão e cadê a água, cadê o serviço valeu, um abraço